Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaereas.com.br E hoje o dia chegou pessoal, e chegou pessoal, hoje Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaereas.com.br E chegou o dia pessoal, hoje é dia 27 de novembro de 2020 Uma Black Friday, e hoje a gente tem passagens aéreas da Gol com preços incríveis Eu vou te passar todas as informações, a promoção acabou que ficou um pouco confusa, tá? Mas, eu vou te passar todas essas informações bem explicadas E no final desse vídeo eu vou te passar ainda um pulo do gato muito bacana Que ninguém viu ainda, tá bom? Fica comigo que você vai amar esse vídeo, roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaereas.com.br Se inscreve agora pessoal, porque todos os dias a gente tá aqui Trazendo as melhores ofertas de passagens aéreas, plantão da Black Friday E muito mais pra vocês O Black Friday, eu achei que seria só hoje Mas, essa campanha foi estendida Então é muito importante você ainda ficar ligado Porque pode sair mais promoções, tá bom? É imprescindível que você se inscreva no canal Pra não perder nada e ficar sempre atualizado com notícias em primeira mão Além disso, eu tenho uma nova novidade pra vocês Você pode se cadastrar agora na minha lista VIP É totalmente de graça, você coloca seu nome, seu e-mail, tá? É o segundo link na descrição do YouTube É muito importante que você se cadastre, eu vou te mandar dicas exclusivas A gente vai ter um relacionamento muito maior Tudo que você me precisar, eu vou te ajudar, tá bom? Então você pode até me mandar um WhatsApp sem problema nenhum Tudo pessoalmente que eu vou te responder pessoalmente também É uma forma que eu encontrei de te dar um atendimento melhor aí Totalmente de graça Você não paga nada por isso Você só vai se cadastrar na minha lista VIP, ok? Pessoal, dito isso, a primeira coisa que você deve fazer é entrar no meu site Descontopassagensaereas.com.br Que é aí pessoal que a gente sempre coloca todas as atualizações Todas as promoções do Black Friday Hoje é o Black Friday, graças a Deus chegou Tava demorando, mas chegou E a gente tem passagens aéreas da Gol com promoções muito interessantes, tá? A gente tem aí os destinos nacionais com volta a partir de R$99 Eu encontrei preços aqui que tá fora do comum pessoal E eu vou te passar tudo Diferentemente das outras campanhas da Gol, tá? Dessa vez a gente não tem trechos São vários trechos disponíveis É praticamente todos os trechos, tá? Que você vai poder pegar esses destinos nacionais com volta a partir de R$99 A exceção, no caso, no momento, até o momento É apenas pra Jericoacoara e Fernando de Noronha Outra informação também é que esses destinos aqui, tá? Tem algumas datas que não fazem parte da promoção Que seriam os feriados Os feriados não englobam essa promoção do Black Friday Como eu tava esperando também, tá? Essas promoções são válidas pra você voar no ano que vem, tá bom pessoal? Então pra quem quer comprar passagens aéreas pra voar em cima da hora Pra voar agora em dezembro, em janeiro Infelizmente, essa promoção da Black Friday que tá demais, tá incrível Você não vai poder participar, tá bom? Nessa promoção, pessoal, você vai poder voar No caso, nos dias 1 de 3 de 2021 até 30 de 9 de 2021 Eu achei o período excelente Dá pra aproveitar bastante e comprar passagens aéreas com desconto muito legal É o primeiro link aqui na descrição do YouTube Pode entrar nesse link que tem todas essas informações aqui Que eu tô falando pra você aqui É muito importante você clicar nesse primeiro link Pra entender como que funciona essa promoção junto comigo aqui, ok? Então vamos lá A gente já falou sobre essa promoção, certo? Que basicamente a Black Friday da Goa é isso, tá? A volta, quando você for viajar de avião A volta você paga apenas R$99 Tirando a questão dos feriados, tá bom? Além disso, a gente também tem destinos internacionais Com ida e volta a partir de R$939 O preço tá excelente A gente tem cidades como da América do Sul Como Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Assumpção e Lima São os destinos, os trechos aí, padrões da Goa Os padrões da Goa, né? Que já estavam sendo feitos nessas passagens promocionais E os preços também estão excelentes Pra quem quer viajar aí, no caso, pra Miami E Orlando também Os valores estão a partir de R$939 Ida e volta E você pode parcelar até 12 vezes sem juros Ok? Sem problema algum Essas internacionais são pra você voar No período de 6 Do 4 de 2021 Até 1 do 6 de 2021 É uma data boa também São quase dois meses pra você voar, tá? Nesse primeiro momento E também do dia 8 do 6 de 2021 Até 30 do 6 de 2021 Quase três meses de promoção Pra você voar nessas passagens internacionais, pessoal Além disso, a gente também tem os assentos Go, tá? Mais conforto Com até 40% de desconto Pra quem não sabe O assento conforto são aqueles assentos É a cadeira premium Que fica lá na frente do avião Fica mais fácil de você sair do avião Você tem algumas prioridades Tem alguns benefícios, tá? Mas, na minha opinião, é a mesma cadeira Tá bom, pessoal? Se você não quiser passar raiva Eu acredito que é mais interessante Você viajar de econômica mesmo, tá bom? Os assentos Go, eles têm um valor Eu acredito que não vale tanto a pena você pagar Mas tem esses benefícios E eu vou deixar todos esses benefícios no site Pra você ver com calma, tá bom? E além disso, a gente tem Go Bagagem Com 10% de desconto Eles deram um descontinho aí Na bagagem E também no serviço pet na cabine, né? Onde você pode levar seu cachorro Ou gato Sem problema algum Nos aviões Claro que o cachorrinho tem que ser pequeno, tá? Pequeno porte, no caso, ok? Eu já fiz até, inclusive, um vídeo só sobre pets na cabine Mas, é um desconto pequeno também Eu não achei um desconto muito grande O grande lance dessa promoção da Gol, pessoal É que realmente A gente pega algumas brechas, tá? Interessantes aí nesse processo, ok? Eu deixei o link da promoção, tá, pessoal? É o primeiro link na descrição do YouTube Pode entrar que você tem que ler, tá? Pra você entender muito bem o que eu tô falando Mas vamos lá A gente tem aqui, ó A volta a partir de R$99, tá? Vamos clicar, né? O clique aqui Pra gente ser redirecionado pro site da promoção Pra gente entender melhor Como é que tá funcionando isso aqui, tá? Então, pessoal Esse aqui é o site da Gol Se você clicar no site da Gol Entrar no voigol.com.br Na página inicial deles Você já vai ver aqui de cara, tá? A promoção do Black Friday Que tá rolando hoje Pessoal, lembrando que essa promoção Vai ser válida até o dia 30, tá? 30 de novembro Vai acabar, então, no caso Vamos conferir aqui Na segunda-feira, ok? Só que você tem que ser rápido Porque é bem provável Que esses assentos promocionais Vão acabar muito rápido, tá? Se você encontrar uma passagem aérea E tiver que viajar Compra agora Não tem dessa de esperar até amanhã Ou esperar até a parte da tarde Da noite Porque vai acabar, tá? E muita gente vai chorar Porque o preço tá maravilhoso, pessoal, tá? É uma promoção interessante Eu não esperava Que a Gol lançasse uma promoção dessa Eu fiquei até meio surpreso Eu achei que ela ia lançar Vários trechos promocionais Mas não Ela, de fato Lançou uma campanha aí Que ficou muito barato A passagem aérea tá de graça, né? Volta a partir de 99 reais Tá muito em conta Tá valendo muito a pena, tá? Então vamos lá, pessoal É só você clicar em comprar Aqui você pode colocar A sua origem E o seu destino, tá bom? Você pode clicar aqui, ó E viajar de São Paulo Por exemplo, pra Floripa Tá? E essa passagem aqui Foi até um leitor Do desconto pra seis aéreas Que me pediu ajuda ontem E quis uma ajuda minha E eu mandei pra ele Esse voo também Olha só Você pode clicar em comprar passagem Ele vai te perguntar As datas que você quer ir, né? E vamos supor que a gente vai No dia 10 de março E voltar no dia 17 de março Tá? Depois a gente clica em compra aqui Olha que interessante Essa passagem aérea, pessoal Nunca vi alguma coisa dessa Não sei se é um bug, tá? Ou o que que tá acontecendo aqui Olha só A gente tem passagens Na promoção aqui, ó A 35 reais a ida E a volta, olha Realmente, se você analisar, ó Todos os preços aqui A maioria dos preços Estão 99,90 Tá vendo? Então já foi atualizado no site Você já pode fazer a compra, tá? E aqui, ó Você pode clicar na compra De 39,90 Totalizando aí Um total de 74 reais E 95 centavos Ida e volta De São Paulo Pra Floripa Nessas datas da promoção, tá? Lembrando que é válido Aqui pra você voar, ok? No dia 1 do 3 de 2021 Até 30 do 9 de 2021 E é obrigatório essa ida e volta Tá? Então realmente o site Tá incrível Deu uma louca na boa aqui Porque eu nunca vi uma passagem aérea Tão barata Parece até que tem alguma coisa errada aqui Tá? Mas de fato Parece que é isso mesmo Vou até clicar em comprar aqui Que eu não tô acreditando Numa coisa dessa 34 reais Ida e volta De São Paulo Pra Floripa Tá muito em conta Aqui, ó Eu comprei Ops Não foi dessa vez A tarifa selecionada Não está mais disponível Mas você pode aproveitar Várias outras ofertas No nosso site Pessoal Então o que que tá acontecendo? Ou essa passagem aérea Foi vendida muito rapidamente E acabou os assentos, tá? Então fecharam o voo Ou então foi um problema No site aqui O que é uma ótima notícia Esse é o pulo do gato, tá pessoal? Como a Gol tá colocando Novas promoções Tá colocando uma alteração De preços muito grande É bem provável Que você consiga Consiga pegar uma promoção Que relâmpago Que você nunca viu na vida Que vale a pena você Encontrar, ok? Essa promoção de 99 a volta Tá muito legal Vamos ver se a gente Ela já mudou os preços aqui todos, pessoal Ou seja Já acabou os voos desse dia, pessoal Isso que tá acontecendo, tá? Então você tem que ficar Muito esperto Muito esperto mesmo Na hora de aproveitar Essas passagens aéreas, tá? Pra não perder isso aí Ok? Então Pulo do gato Número 1 Já entra E já compra A sua passagem agora Infelizmente É o que eu falei Pra vocês, tá? A gente tem que ter Uma antecedência Pra comprar passagens aéreas É impossível A gente comprar Passagens aéreas Pra dezembro agora Mas o preço Tá excelente Tá bom? Pulo do gato 2, pessoal É faça a compra O mais rápido possível Tá bom? A gente sempre compra Passagem aérea Antes da hospedagem Então se você vai viajar No ano que vem Nesse período Que eu falei pra você Onde tá rolando essa promoção O momento é ideal E perfeito Pra fazer a compra Hoje é o melhor dia É um dia histórico Pra você comprar Passagens aéreas Na Gol Então Pode comprar Fica à vontade Que você vai economizar Muita grana Tá joia? Pessoal A promoção é essa É muito simples Na verdade Essa promoção da Black Friday Da Gol Eu achei fantástico O trabalho da Gol Tem que tirar o chapéu Pra essa companhia aérea Que esse ano Foi a que lançou Os preços mais baratos Os preços mais incríveis Foi a Gol que lançou E eu achei Muito bacana A iniciativa De fazer esses preços Com esse valor Muito obrigado Por tudo Espero do fundo Do meu coração Que você tenha gostado Desse vídeo Que tenha te ajudado Que você encontre Assim A sua passagem aérea Promocional Com esse preço bacana Que tá hoje Tá? Não deixe de comprar Pessoal Se você vai comprar Não deixe pra última hora Tá? Porque você vai perder a promoção Você já viu aqui Que rapidamente Eu já Os assentos aqui Acabaram Tá? Então Fique esperto Já faça a compra hoje Que vai valer E também Não deixe de se inscrever No meu canal É muito importante Você não perder Nenhuma atualização Em tempo real Aqui E o plantão Da Black Friday Ok? Além disso Também não deixe De se inscrever Na minha lista VIP Coloca seu nome E seu e-mail Que a gente vai ter Um relacionamento Muito maior A partir daí É o segundo link Na descrição Ok? Pessoal Muito obrigado Um forte abraço E a gente se vê Amanhã Tchau 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 E aí